Aí o Mendoza dominando, o Romero abriu pela esquerda, chegou bem o Bruno Henrique, se der mais um tapa da bola, acha o Jadson, ele deu, o Jadson rolou pro Mendoza, bate pro gol, agora Renato Augusto e o goleiro se estica todo pra fazer o desvio, Oliveira manda pra escanteio, articulou bem a jogada, o time do Corinthians teve paciência, teve precisão nos passes, Boa visão de jogo de todo mundo que participou do lance, um chute seco, bonito, do Renato Augusto, e a bola foi embora pela linha de fundo depois do desvio do Oliveira Vamos lá na ponta esquerda, quase 15 minutos, brigou por ela lá dentro da área, o Renato Augusto, Edu Dracena, vai sobrar no Gil, ele bateu pro gol, explode na trave a bola do Gil Voltou pro time do Joinville, aí, manda pra longe, manda pra fora, tira o perigo, deu firme o Gil, de Joinville, Suelleton Corta no meio do caminho o Christian, não vai dar pro Mendoza, chegou bem agora o Augusto César, jogou bola pro William, Gil voltou para o William Poppe, Suelleton no cruzamento, por baixo, Renato tentou uma letra ali, bateu na bola, não pegou força, foi bonito, se a torcida vaiu agora há pouco, tem motivo agora pra aplaudir o Joinville Paulo Miranda machucado, não conseguiu jogar, o Rodrigo Caio entrou no lugar dele, ajeitou essa bola e o Luiz Fabiano ficou na cara do goleiro, teve tranquilidade pra fazer o gol frio e eficiente na cara do gol Luiz Fabiano Vem aí o time do Corinthians, Jadson, limpou, abriu, bateu pro gol, gol, Jadson, gol do Corinthians Bem demais, no jeito que recebeu, que girou, que saiu do Anselmo, e a batida muito bem feita, olha como ele pega na bola A partir, Joinville tomou, com este gol do Jadson, o nono gol no campeonato, fez só um, na derrota para o Atlético, por 2 a 1, Atlético do Paraná Não é, definitivamente um bom começo pro Joinville, o Corinthians vem ao campo de ataque, põe a bola do Renato Augusto, para o Romero, ficou na cara do goleiro e chutou pra fora É, para lamentar mesmo né, Romero Voltou ao time, depois de muito tempo, tendo oportunidade de ser titular, recebe essa bola aí do Renato, fica na cara do goleiro e perde o gol A posição era boa, Gaciba? Boa, velocidade contra um zagueiro mais lento, boa posição Tentou tirar do gol Mendonça, Mendonça tem um jeito de reclamar assim O Gaciba tá dizendo aqui que ele faz quase uma performance Vem aí o time do Joinville, tentou o toque pra dentro da área Fábio Santos dividiu o Renato com o Cássio, Cássio corajoso 2 para o São Paulo, 0 para o Grêmio, Luiz Fabiano fez um gol no primeiro tempo Agora o Rogério cobrando o pênalti, 2 a 0 Vem aí o Rafael Costa pelo time do Joinville Tocou a bola do Willian, voltou pro Rafael, o Cássio Aí o Joinville ele foi